A Tabata está ali pelo centro, no cartório, né Tabata, é isso? Para trazer informações e atenção, a Justiça Eleitoral reabriu hoje o sistema de cadastro para o atendimento aos eleitores. Tabata, quais são os serviços, então, que voltam a ser oferecidos? Olha, Sabrina, os serviços que voltam a ser oferecidos a partir de hoje são o... Perdão, eu me perdi aqui. Transferência e revisão, que é no caso, quando a pessoa se muda de município, quer votar no município onde ela está morando agora, ou mudar o local de votação, ela pode fazer as alterações dos dados cadastrais e também o alistamento eleitoral, que é para quem deseja, precisa fazer a emissão do título de eleitor pela primeira vez. Os usuários, eles podem fazer as operações por autoatendimento via site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina ou presencialmente. Tudo isso também, Sabrina, pode ser consultado no site do TRE de Santa Catarina ou aqui presencialmente, né? Nesse momento, o movimento já está bem intenso. A gente tem visto muitas pessoas entrando aqui na Justiça Eleitoral, aqui no centro de Joinville. E também é possível, com essa reabertura do cadastramento, é possível não haverá, aliás, a imediata coleta da biometria, que já não é feita desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Após o requerimento no site do TRE de Santa Catarina desses serviços, a pessoa pode emitir o documento, o título de eleitor e baixar o aplicativo e-título, que é muito fácil, está disponível por celular e também em tablets. No caso de transferência, o eleitor que mudou de cidade e pretende votar, então, em outro local, mas na cidade que ele está morando, precisa fazer essa solicitação até 151 dias antes das eleições previstas para 2024. Pela página do TRE de Santa Catarina, também é possível verificar se o título está com a situação regular, ou seja, não se enquadrar em nenhuma causa de cancelamento, como falta à revisão de eleitorado, por exemplo, ou de suspensão por direitos políticos. O direito de regularização do título de eleitor cancelado ou suspenso também só pode ser feito a partir de hoje. Sabrina, é importante dizer também que, no caso, se a pessoa entrou no site do TRE de Santa Catarina, baixou o e-título e verificou se ela tem multas a pagar, ela pode emitir o boleto pelo site mesmo e já fazer o pagamento para ficar com a situação regularizada, tudo certinho para, na próxima eleição, ela cumprir o seu papel de cidadão. Como você comentou, tudo isso, esses serviços já não estavam sendo oferecidos desde maio deste ano e agora voltam. Todo mundo pode vir aqui na Justiça Eleitoral presencialmente tirar as dúvidas ou ainda fazer tudo isso pelo site ou pelo aplicativo e-título e regularizar toda a situação e emitir, então, o seu título de eleitor. Só repassando o número de telefone, quem tiver alguma dúvida ou quiser vir na Justiça Eleitoral, precisa fazer o agendamento pelo site do TRE de Santa Catarina ou pelo telefone 0800-647-3888, tá? 0800-647-3888. Agora sim, volto com você. Obrigada, deu para entender bem certinho, o Tabata Porte trouxe as informações. Vou dar até uma dica, viu? O e-título, realmente, como ela falou, é bem prático, bem fácil, você conseguir aí baixar no seu celular, já dá para ver certinho se precisa ou não arrumar alguma situação. O e-título, realmente, como ela falou, é bem prático, é bem prático,